Vamos falar de vinho agora. Quem é que não gosta de vinho? Todo mundo gosta de vinho, ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Mas quando a gente fala assim, vai chegando o verão, a gente não consome muito vinho, né? Geralmente a gente busca uma bebida mais refrescante, mais geladinha no clima quente. Agora, existe um vinho específico para o verão. E mais, ele é doce, dá pra consumir com gelo e é uma delícia. O senhor Cristóvão Inácio esteve no Brasil e falou pra gente a respeito desse lançamento. Olha aí. A Vina Maipo é uma prestigiosa vinha chilena localizada no Vale do Maipo, região metropolitana de Santiago, a capital do Chile. A Vina Maipo está presente em mais de 70 países e também produz o vinho Dulcino. Dulcino, como o seu nome diz, é a combinação de duas palavras. Dulce, dolce e vino. Dulcino. Isso é o que significa. E a proposta do vinho Dulcino é de um vinho de verão, né? Que se pode tomar com gelo, é isso mesmo? Específicamente, Dulcino foi pensado por la bodega como um produto netamente para chamar ao público jovem a provar o vinho. Que não se atreve a provar um vinho muito seco. E, ademais, é um vinho que se tem que tomar muito gelado. É um vinho de temporada, justamente para a temporada que vem agora, primavera, verão, O vinho Dulcino Tinto possui aromas delicados de frutas vermelhas. Agrada muito o paladar, porque é semi-doce e tem final fresco e longo. O vinho Dulcino Rosé tem aroma frutado, delicado de morangos e cerejas. É fresco, equilibrado e deixa um gosto levemente adocicado na boca. Agora, o vermelho, o tinto e o rosé, você sugere com quais tipos de prato? Eu te cuento. Bom, como eu contava, o branco, com frutos do mar, aperitivos e sobremesa. Certo. O rosado, o vermelho, eu recomendo personalmente com comida Thai, com sushi, com comida mexicana e também com queijos. Queijos. E por último, o vinho Tinto, perfeito com presunto, salame, queijos também, sobremesa e churrasco. Churrasco, combina bem. A Vina Maico surpreende com esses vinhos para o verão. Você encontra este lançamento no Super Mofato. Passa lá. Você também vai adorar. Tinta. 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 Tinta.